Bom dia, pessoal! Uma feliz semana! Estamos começando mais uma semana aqui no nosso canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o trader Carlos Moura. E se você não me conhece, esse é um canal de comércio exterior. Já se inscreva aí. Nós trabalhamos para desenvolver você na sua carreira. Seja você estudante, um profissional que quer atuar no comércio exterior, o canal Acelera Export tem esse propósito. E sempre temos novidades. Estamos começando essa segunda semana do mês de junho. Eu já vou anunciar uma novidade interessante. A partir do dia 4 de julho, nós vamos começar a turma Master Trader de 2021. Com mentorias em grupo comigo, tá? E com super desconto. Você vai ter direito a um baita desconto de 30%, tá? Um desconto muito significativo que você deve aproveitar. Será, talvez, a última oportunidade nesse ano. Então, se inscreva, vai ser bem interessante. Mas essa semana ainda vamos ter vídeo aula. Agora, na próxima quarta-feira, dia 9, nós vamos falar sobre preço no comércio exterior. Pra você aprender tudo sobre preços, tá? Uma das coisas mais importantes é você saber muito bem sobre preços, tá? E essa é a vídeo aula. Nosso escritório fica aqui, ó. Fica aqui do outro lado da rua. Eu já tô chegando. Então, é isso aí, pessoal. Ótima semana, semana. Dia 9 agora, vídeo aula sobre preços. E dia 13, você já vai poder se inscrever pra ter o desconto. Você vai já poder comprar. Serão 15 alunos só, tá? Que vão ter essa mentoria. Quem comprar até o dia 2 de julho vai ter o super desconto, mas os 15 primeiros vão participar da turma ao vivo. Se inscreva, no canal. Acompanhe nos nossos vídeos, nas redes sociais. E a gente se encontra lá. Feliz semana. Tudo de bom pra vocês.